Olá pessoal, tudo bem? Bem, antes vou pedir para que vocês escutem, comentem, compartilhem e não deixem de se inscrever. Então, vamos lá. Muito tem se falado sobre a história de Brumadinho em Minas Gerais. Desde o começo da colonização, o Brasil se tornou como se fosse uma empresa para gerar lucro para Portugal. Quando, em 1500, os primeiros portugueses liderados pelo então Pedro Álvares Cabral chegaram no Brasil, talvez no território brasileiro, né? Eles vieram em busca de ouro e prata. O tempo foi passando e eles não acharam a cana-de-açúcar se tornou a matéria-prima. E, claro, além da cana-de-açúcar no sistema plantation, também se tornou o pau-brasil. Já no século, fim do século XVII, devido às bandeiras que os paulistas, que daqui saíam, iam atrás das menas de ouro que não encontravam, e de índios para capturar os portugueses, só achariam por volta de 1695 as primeiras jazilas de ouro, as jazilas de aluvião. A sociedade que não tinha mais do que 300 mil pessoas, essa colônia, a colônia de Portugal, que o Brasil, nosso país, né? A colônia de Portugal iria quintuplicar, a população iria explodir de gente, chegando a um milhão e meio. Lembrando que, nessa época, Portugal tinha dois milhões de habitantes. Com a mineração, os portugueses vieram aqui para se enriquecer. O antigo Tratado de Tordesilhas de 1494 já tinha caducado, já estava obsoleto em caído, desuso. Um novo tratado, em 1750, foi feito com a Espanha, o Tratado de Madrid. As terras foram expandidas para Portugal. O ouro foi retirado e a mineração em Minas Gerais foi uma intensificada. Os índios não davam muita bola para o ouro de aluvião, aquele ouro que fica em cima da terra, né? E muitas cidades históricas como Mariana, Vila Rica, Tuoro Preta, entre outras, foram fundadas nesse período. O tempo foi passando e revoltas foram acontecendo, como a do Felipe dos Santos e do Tiradentes. que acabaram em fracasso. O primeiro era o Felipe dos Santos, que queria que o Brasil se tornasse independente. E o do Tiradentes queria que apenas Minas Gerais se tornasse como se fosse um Estado independente, um país à parte no Brasil. O tempo passa e, em 1822, o Brasil se tornasse independente de Portugal, 7 de setembro de 1822. Num dia quente, de muito tenso calor, provavelmente, Dom Pedro I estava mal, doente, com diarreia, montar em uma mula, passando mal, com não podendo voltar para Portugal, ele dá o grito às margens do rio Ipiranga. No século seguinte, no século XIX, o industrial norte-americano, chamado Fáquer, Fáquer, iria fundar a empresa mineradora Itabira Iron, a semente do que um dia se tornaria a famosa vale do Rio Doce. Só que, Guilherme Gimli, um dos empresários mais importantes do Rio de Janeiro, não gostava dele. E gostaria de ver ele se fracassar em seus negócios? Acabou que um acidente de bonde Em Salvador da Bahia Que pertenciasse a empresa de bonde A Farquhar matou um civil Um baiano O que obrigou ele a desistir Ir embora para os Estados Unidos Mas a Itabaira Iron cresceu Getúlio Vargas nacionalizou O que deveria ser a companhia siderúrgica Nacional Muito tempo se passa E nos anos 60 e 70 Se tornaria a Vale do Rio Doce Nos anos 90 e 96 O Fernando Henrique Cardoso Acabaria Vendendo a Vale do Rio Doce Para os norte-americanos Agora é uma empresa De capital estrangeiro Não mais uma empresa estatal As empresas só queria ver o lucro E não se importava mais com a população Em 2015 A primeira tragédia Acontece A de Mariana Em que destruiu a cidade Depois do primeiro rompimento da barragem A lama Acabou destruindo a cidade O que Foi uma tragédia Ambiental E também podemos considerar isso como um verdadeiro crime E quatro anos depois Temos outro acidente Ambiental Outro crime Ambiental Que é o acidente de Brumadinho Que matou pelo menos 500 pessoas Muitos desapareceram Israel chegou até Dando ajuda Para O povo de lá Muita gente se mobilizou Mas os culpados Não foram julgados Tanto de Mariana Quanto agora de Brumadinho E precisamos Cobrar mais nossas autoridades Para que isso não aconteça Duas cidades no estado de Minas Gerais Já Foram arruinadas Pela irresponsabilidade Do homem Do ser humano É a lama Que ficou debaixo da lama Da lama da corrupção Da lama Das honestidades Da irresponsabilidade É um tema Eu não Era para fazer Um vídeo Mas Tenho que tratar esse assunto Que É uma coisa triste Isso não é uma tragédia Nem é um Desastre ambiental Isso é um crime Contra as pessoas Contra não só As pessoas Mas como os animais Os Gato Cachorro Passarinha Todos os Animais Que foram Afetados Então É isso aí Curta Comente Compartilha Seja de se inscrever Falou E aí Seja de se inscrever